A Comissão de Constituição e Justiça admitiu a tramitação do projeto de lei do deputado Ricardo Alba, que institui o Dia do Peixe, ao calendário oficial de Santa Catarina. E falando em pescados, o colegiado também aprovou a tramitação do PL que cria o Programa de Infraestrutura Pesqueira no Estado. De autoria da deputada Paulinha, o projeto foi intitulado Inova Pesca SC. Santa Catarina tem sido um destaque, ou seja, é uma referência em várias atividades. A nossa economia é muito diversificada, então, referência em aves, em suínos, na própria agricultura, produção de maçã e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um litoral fantástico que agrega a gastronomia e agrega também um valor econômico do turismo. Portanto, incentivar, apoiar e ajudar, principalmente, o setor pesqueiro e o pequeno produtor é mais do que importante para atrair mais investimentos para o nosso Estado e melhorar a qualidade de vida também dessas pessoas. Ainda durante a reunião da CCJ, o projeto de lei de origem governamental, que institui a política estadual de transição energética justa e o polo de transição energética justa do sul de Santa Catarina. A ideia é buscar alternativas em prol do setor energético catarinense, em especial da área carbonífera, próximo à Criciúma. O colegiado também admitiu o PL sobre o ingresso de pessoas deficientes com cão-guia ou cão-assistente em sistemas de transporte público, terrestres e aquaviário. Inclui no texto os veículos cadastrados em aplicativos.